Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos a nossa dica de número 3 no Vai Cair no Enem. Está aqui, geometria espacial, área total do cilindro. Dado um cilindro de raio 2 e altura 5, qual é a sua área total? Pessoal, tem que estar em dia com as fórmulas, não fica trocando ideia. Está aqui, área total do cilindro, 2πr que multiplica r mais h. Aí você vai substituir tranquilamente, 2π vezes 2, que é o raio, que multiplica 2 mais 5, que seria o raio, mais a altura. Fazendo a continha, 2 vezes 2, 4, 2 mais 5, 7, só alegria. 4 vezes 7, 28, 28 o quê? π centímetros quadrados. Marca o V da vitória e vai ser feliz. É isso aí galera, clica aqui no link do nosso Vai Cair no Enem para você receber conteúdos gratuitos. Valeu pessoal, um abraço!